Se olharmos para cada uma destas grelhas de 4 por 6, é bastante evidente que temos 24 destes círculos verdes em cada uma delas. Mas o que eu quero mostrar é que vocês podem obter 24 como produto de três números, de várias formas, e, independentemente do produto que façam primeiro ou da ordem pela qual o façam. Vamos pensar sobre isto primeiro. Colorinhos desta forma. Tenho três grupos de 4, se olharem para o azul fluorescente. Isto é um grupo de 4, dois grupos de 4, três grupos de 4. Na realidade, deixem-me fazer isto de uma forma mais clara. Um grupo de 4, dois grupos de 4 e três grupos de 4. Então, podemos ver estas três colunas como 3 vezes 4. Agora, temos um outro 3 vezes 4 aqui. Isto também é 3 vezes 4. Temos um grupo de 4, dois grupos de 4 e três grupos de 4. Então, podemos olhar para os dois como 2 vezes 3 vezes 4. Temos um 3 vezes 4 e depois temos outro 3 vezes 4. Então, poderíamos ver isto tudo como, deixem-me fazer isto num espaço maior, como 2 vezes, deixem-me fazer isto à azul, 2 vezes 3 vezes 4. Este é o número total de bolas aqui e podemos verificar isto pelo que está colorido. E claro, se fizermos primeiro 3 vezes 4, obtemos 12. E se multiplicarmos isto por 2, obtemos 24, que é o número total destes círculos verdes. E convido-vos a olharem para estes dois, pararem o vídeo e a pensarem sobre qual será o produto que lhes corresponde. Primeiro, olhando para o agrupamento azul, depois para o roxo, da mesma forma que fizemos aqui. E depois, verificar que o produto continua a ser igual a 24. Bom, vou assumir que pararam o vídeo. Então, vemos aqui neste primeiro, podemos chamar isto de zona... Nesta primeira zona, temos dois grupos de 4. Isto aqui é 2 vezes 4. Temos um grupo de 4, outro grupo de 4. Isto é 2 vezes 4. Temos um grupo de 4, outro grupo de 4. Então, nesta zona roxa, isto também é 2 vezes 4. Um grupo de 4, outro grupo de 4. Então, isto também é 2 vezes 4. Então, temos 3, 2 vezes 4. Então, se olharmos para cada um destes, ou para todos juntos, isto é 3 vezes 2 vezes 4. Então, 3 vezes 2 vezes 4, 2 vezes 4. Reparem, fiz numa ordem diferente. Aqui fiz primeiro 3 vezes 4. Aqui fiz primeiro 2 vezes 4. Mas, tal como anteriormente, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3 continua a ser igual a 24, tal como deve ser, pois temos exatamente 24 círculos verdes. Mais uma vez, parem o vídeo e tentem fazer o mesmo aqui. Olhem para os agrupamentos azuis, depois para os agrupamentos roxos, e tentem expressar este 24 como um produto de 2, 3 e 4. Bom, vemos primeiro que temos estes agrupamentos de 3. Então, temos um agrupamento de 3 nesta zona roxa. Dois agrupamentos de 3 nesta zona roxa. Podemos ver isso como 2 vezes 3. E temos um 3 e outro 3 nesta zona roxa. Temos outro 2 vezes 3. Temos outro 2 vezes 3. Ups, escrevi 2 vezes 2. 2 vezes 3. Temos outro 2 vezes 3. 2 vezes 3. E, finalmente, temos um quarto 2 vezes 3. Então, quantos 2 vezes 3 temos aqui? Bom, temos 1, 2, 3, 4. 2 vezes 3. Tudo isto pode ser escrito como 4 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 3. Então, isto vai ser igual a quê? Bom, tem de ser igual a 24. E podemos verificá-lo. 2 vezes 3 é 6. Vezes 4 é, de facto, 24. Com tudo isto, estou a tentar mostrar-vos que não importa a ordem com que multiplicam. Como associam, isto é, deixem-me clarificar. Deixem-me fazer outro exemplo, um exemplo novo. Vamos supor que tenho 4 vezes 5 vezes 6. Podemos fazer esta multiplicação de várias formas. Poderíamos fazer primeiro 4 vezes 5 ou poderíamos fazer 4 vezes 5 vezes 6. O 5 vezes 6 primeiro. E podem verificar que... Convido-vos a pararem o vídeo e a verificarem que estas duas coisas são equivalentes. E a isto chama-se a propriedade associativa da multiplicação. Não importa como associamos isto. Qual destes fazemos primeiro. A ordem também não importa. Vimos isso múltiplas, múltiplas vezes. Quer façam isto ou façam 5 vezes 4 vezes 6. Reparem que troquei o 5 e o 4. Isto não interessa. Quer façam isto ou 6 vezes 5 vezes 4. Não interessa. Aqui troquei o 6 e o 5 vezes 4. Tudo isto vai dar o mesmo resultado. Então, quando falamos sobre qual fazemos primeiro, o 4 vezes 5 primeiro ou o 5 vezes 6, a isso chama-se a propriedade associativa da multiplicação. É uma palavra cara para algo muito simples. E quando dizemos que a ordem não importa, que isso não importa se fizemos 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, a isso chama-se a propriedade comutativa da multiplicação. E, mais uma vez, uma palavra cara para uma coisa muito simples. Apenas para dizer que não importa a ordem da operação.